Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Granblue Fantasy Relink. Essa daqui é a parte 3 e eu vou continuar o capítulo 3. Se eu me lembro bem, o nome é Criações das Estrelas, né? Bom gente, vocês viram aí que no último vídeo eu passei a parte da demo, né? Foi bem tranquilo e eu estou controlando a minha querida Catalina-san. O protagonista minha é a Digetta e o que completa o time é a Rosetta-san e a Io. Beleza? Vamos seguindo aqui. Se vocês gostarem, deixa o like pra ajudar, compartilhem se possível, tá bom? E é isso, eu espero que vocês gostem. E ainda estamos no iniciozinho da série, né? A série começou do Granblue e a do Yakuza eu não tenho nem sombra de quando vou terminar, véi. Vamos lá. Ó, tu já tem coisa aqui, já. Não tem nada aqui. Ah, tá, pode quebrar os negócios aqui pra... Legal, legal. A parte do vento é a parte que eu comentei no final do vídeo anterior, que uns anos atrás soltaram mostrando essa parte aqui, né? E eu estou ligado que vai ter uma boss fight aqui. E aí, eu estou ligado, né? E aí, eu estou ligado. Certo, vamos lá. Detalhes do jogo aqui, movimentação assim de vento, mexendo o cabelo, eles se incomodando com o clima, é bem legal, galera. Meu Deus. Cheio de Goblin aqui também. Isso aqui é pra boss secundário, né? Deixar pra, quando finalizar o jogo, passear pelo mapa. Ahn... Isso. Isso. Ahn... Ahn... Até dá pra ir, mas deixa eu subir aqui primeiro. Pula, Catalina-san. Isso. Opa! Olha que bom. Ó, vem Tani aqui, você é louco. Bora. Deixa eu abrir. Esse aqui ia cair também. Deixa eu ir logo lá. Meu Deus. Não é isso mesmo, não é isso mesmo? Talvez, esses Goblinis vão fugir do fogo de 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 fogo. Ahn... Ocorrecto... É verdade, né? É verdade. É verdade. Mas... Ahn... Isso. Ahn... 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 Morreu também. Ahn... 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 Direto até o altar, mas deixa eu dar uma olhadinha em volta primeiro, né? Espera aí. Meu Deus, atacando pra todo lado, a fera. Vamos lá. Vamos quebrar aqui. Ahn... Aqui não tem nada. Ahn... 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 Se tem mais alguma coisa... Tem. Ahn... 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 Oh meu Deus, viu? Ahn... 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 Vai, amigão, desiste aí, vai. Ahn... Ai... Ahn... 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 Vamos lá meus amiguinhos, vamos descer aqui. O caminho de este caminho é o caminho, vamos descer! É o máximo que vai ser o objetivo! Não! Ei, você está pronto? Uma espada se desligou! Vamos! Não! Não! Meu Deus, corre! Corre, corre, gente! Corre, corre, gente! Ah, mais um desse. Tá, peraí. Deixa eu ver como é que é o caminho aqui. Isso! Nossa, o medo que eu fiquei de cair ali. Tá tudo certo aqui, acho que não tem mais nada. Vamos lá. Não! Não! Corre, gente! Eu vou ignorar Por que? Dá pra salvar? Vocês, eu vou mais de novo! Mais de novo! Eu não salvo, gente, porque se der algum problema na gravação e tudo ferrou, né? Eu poderia até fazer um save... É, como posso explicar? Um save de... Toda a série também e tudo, né? Só que eu não gosto de ficar fazendo um monte de save, né? Tô meio chato, contando isso aí. Então eu vou me virando assim mesmo. Nossa, olha o detalhe do vento aqui e tudo. O gráfico do jogo tá bem bonito também. Vamos lá, pessoal. Detenha a fúria de Hurricane. Fora! Eu sou eu. A maior força da arma foi pra que dê o apoio de qualquer tipo de arma. Como eu acredito? É um ciclo de dançar! Puxa! Você toque um ato sempre. Certo, você pode não ajudar. Em um corte? É um corte. Certo, não é de certo? Você vai terminar. Você vai fazer só. Você vai entrar em cima? E isso! O que é o que é o que é o que é? Vai! Acabou? Acabou! Bora! Isso, defendi! Isso, pegou! Break! Vai! 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 Meu Deus! Corri em direção o negócio, né? Agora... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Não há como fazer a forma de descanso. Eu... eu vou descanso. A luz da luz... Eu vou poder fazer. Todos, me assistem a aqui. Não saiba. O que você vai fazer? Bahamut! Eu soube. Eu me respondi. Eu sinto que vou lutar. O que é que é? Acho que é uma coisa que o juiz é algo assim. Porra, com você? Você não está fazendo isso? Meu Deus. Meu Deus! Tem uma sensibilidade, depois eu vejo que trocou esse Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso O que é isso? O jogo acaba quando a barra crítica se esgota. Essa barra esgota sempre que um membro do grupo estiver em estado crítico. Ou reanime-o rapidamente. Quem é que morreu aqui? Ah, tá lá. É, mas tá difícil reviver ali, né? Morreu mesmo? Ah, reviveram, tá. Pronto, cura aí. Vem cá. Vem cá. Deixa o modo dele overdrive o tabaco e ele vai ver só, velho. Ah, ela já usou. Tá, deixa eu usar também, vai. Aishikaraneiro. E o? Trasdeca-san. Dá uma break aí, ó. Tivesse quebrado um pouquinho antes seria melhor, mas beleza. delivery. Tá certo, né? Vai embora. Que... Você... Sim,galagem. Além dos filhos. Denis porclaim o chão담, ます pancake. Certo? Ai, do cantinho. Vai, bate. Eu curei. Vem cá, meu amigo. Desce daí, vai. Para de voar, cai no chão, vai. Meu Deus, meu Deus. Nossa, pegou. Defendi. Isso. Obrigado, Luria. Vem cá. Nossa. Defende. Nossa. Nossa! Curar! Não! Bem na hora que eu coloquei pra curar, velho. Tem uma poção aqui que não ia dar tempo de curar com a magia. Nossa, ele colocou bem no cantinho ali. Tá difícil de avançar ali, velho. Espera aí. Isso! Defende? Aí. Obrigado, Maria. Meu Deus! Isso! Toma! Isso! Curei todo mundo! Isso! Curei todo mundo! O que é isso?! Isso! Estou muito bem! Estou bem, Mariah. Por isso que você tem número de risco, bacana! Ele vai! Isso! Ai meu amiguinho, morre de uma vez Acalme-se Toma aqui então, vai Ah, Fuse lá, não vai, não deu, não deu Ah Recurei Vai Só um pouquinho Pronto, GG 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 Pronto 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 O que? O que? A pessoa que se transformou. Mas isso é o poder de Luria. O que? Oi! Luria, você está bem? Isso é... Eu... Eu não... O que? O que? Não parece ser um救助ante. Eles também podem fazer isso. Não há dúvida. O que? 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 O que é pena? O que? O que é? O que é isso? 90 segundos! 90 segundos. O que é isso? 90 segundos? Cuidado, guys! Bom, vamos ter que lutar com a protagonista agora, de jeito. Bora! O cara tem resistência a tudo, velho! Meu Deus, não tem nem nível mostrando! Vai ser aquele famoso vilão super OP que eles não vão conseguir fazer nada, velho! Meu Deus, calma! Ainda bem que eu saí de perto. Só tirei 2% do like do cara, velho! Meu Deus! Boa, ali, velho! Ele vai derrotando 1 por 1, velho! Meu Deus, é! É bem como eu falei. Dá nem pra levantar, ó! Nossa! Nossa! Não tem o que fazer. Não, não, não. Oi, você está bem? Beleza! Deixe-me! 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 Eu te agradeço! Deixe-me? Isso é desculpe. Eu sou o Liris. A Moura do Sol. A Abia. A Moura do Sol. 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 Então A Moura do Sol. Isto era o Sol. Hum. A Moura do Sol. Mais parece que a Moura do Sol. Foi bem simples. Mas o marido. Isso foi o melhor. Diz entrepar. Obrigado por assistir 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 Ah, ele conhece lá a mulher véi Tô bonitona hein? Gostei? Gostei Uma coisa pra cá? Acho que não Não, não A igreja aqui não tem nada Katarina Não tem nada 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 Aqui, né? Deixa eu ver o sistema Deixa eu ver o sistema Deixa eu ver o sistema aqui Galera, o negócio é o seguinte Agora sim Eu vou terminando por aqui Eu espero que tenham gostado Muito obrigado pra quem assistiu até aqui E no próximo vídeo Eu faço aqui o capítulo 4 Pelo que eu vi eu vou conseguir Seguir com os vídeos aqui Fazendo capítulo por capítulo por vídeo Vamos ver Então é isso gente Valeu Até a próxima aí Tchau, tchau